Bateu? Foi? É bem aí que é a ilha, ó Esse é um peixe variado, moço Olha onde está batendo lá, velho Olha que está melhorando Estou vendo o peixe batendo lá Do outro lado Olha o desgreto, olha Não acredito, Henrique Você está perdendo isso aí, velho Que brincadeirinha sem graça Essa, cara E era bom, viu, Henrique Eu vou pegar seu peixe Eu sou tão mau Corre, pegador de atum Esse aqui, ó Tem que trabalhar na cobiça Furou a boca Saiu com a galera todinha vazada Acabou quando perde o primeiro peixe Você sabe, né? O que é que acontece Vai ficar zincado o dia todinho Só pegando tric Quer um esmerilho Para amolar a garateia? E aí, já pegou um peixinho, já? Não, devagar Está devagar, né? E a piaba ainda morreu toda É, quando a piaba morre Não dá bom, não Porque vocês pescam na espera, né? E aí a piaba tem que estar viva Mexendo para pegar E esse ponto aqui é bom, ó Esse aqui é Ih, aqui é bom, viu? É Ih, aqui é bom, viu? E aí, 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 aqui é bom, viu? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. aqui ó já aproveitar esses momentos são coisas raras que acontecem no curumbá aqui ó já Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Esse peixinho é lindo, cara. Vamos lá. Vamos lá. Olha. Que lindo, cara. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL